Tá piscando, tá gravando, salve, salve Vamos fazer um rolê aí na Rayabusa Por muito tempo foi a moto mais rápida do mundo, né Para os que não sabem É uma moto de 4 cilindros Refrigerada a água e a óleo Radiadorzão, tem dois putos radiadores Enfim, é uma moto monstruosa A perla aerodinâmica, por causa da carenagem Então vamos aqui no nosso test drive Colocamos essa ponteira nela Como era levemente levantada Por causa da carenagem E eu sinto dificuldade aqui nas mãos Com os retrovisores O freio tá bem borrachudo A moto é legal, ela é grande Ai, caralho Rayabusa, monstra Você sabe o que é Rayabusa? É o pássaro mais rápido do mundo Se não me engano é um falcão Ai, porra Dá muito, hein, tio Ai, cacete Soltou a viseira Bosta Agora não adianta Vamos assim mesmo Dá nadinha, hein, tio E aí, são de morto E aí, são de morto Tá, é isso aí, obrigado, obrigado Até o próximo vídeo